Ari segurava Jorginho no colo, enquanto ele olhava para ela com os olhinhos curiosos e cheios de vida. Ele estava naquela fase em que tudo parecia uma novidade, inclusive a coceira dos dentinhos que começavam a aparecer. Sem avisar, inclinou-se para a frente e encostou o queixo no rosto de Ari, esfregando devagar como se aquilo pudesse aliviar o incômodo. Ela riu suavemente, sentindo as pequenas e inocentes tentativas dele de encontrar conforto. Jorginho olhou para cima com aquele olhar ingênuo e cheio. Imagine receber um container cheio de produtos do AliExpress na sua porta. Muitas empresas estão importando itens da China e, com isso, sobrando produtos. Agora, existe um método que permite que você pegue tudo isso sem gastar nada. Para aproveitar essa oportunidade, acesse o site e clique três vezes na primeira opção. ...de amor, enquanto continuava sua missão de coçar os dentinhos. O toque no queixo de Ari era tão suave, quase um carinho involuntário, e ela não conseguia conter o sorriso que se formava nos lábios. Aquele momento, simples e sincero, parecia eterno. Era como se eles estivessem isolados do resto do mundo, só os dois, conectados por algo mais forte que palavras. Ele soltou uma risadinha, satisfeito com a nova descoberta, enquanto Ari passava os dedos delicadamente pelos cabelos dele. ... ... ...